Um pouquinho de continuidade, só que de uma forma diferente. Rio de Janeiro realmente é muito perigoso. E o bairro onde eu moro, eu sou da Baixada, lá no Rio de Janeiro, mano, me deu bem com o bandido mesmo, tá ligado? Pô, eu passo por isso, dentro da mão, tá ligado? Eu lá não tô apertando meu bagulho, é isso, meio tranquilão. Pafo, vocês vão atravessar daqui. Mas, ei, boa tarde. Suave, assim. Polícia passa, já não gosto. O que é o seguinte, eu não sei o macete do meu bandido, que quando eles estão passando, eles não estão mais ali. E eu sempre estou. Uma vez eu estava passando, os caras, pô, mano, encosta aí, postei, beleza. Se é nenhum lugar nenhum, pode postar. Mas aí tu tem que procurar, agora, pra lá. Não, pô, já tá aqui. Não, aí, beleza e tal. Aí, tá com droga aí? Eu falei, tô não. Ele tem certeza? Esse tem certeza te gera dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui, que às vezes ele pratica no jogo, aí os primos usam, aí eu não sei o que eles querem. Não, complicado. Uma vez, Natal passado, eu ia na casa de um amigo, aquele negócio de confraternização e tal. Aí, tô na rua, aí o amigo, o polícia, a viva. Amigo. É, do amigo? Os caras, os caras, os caras me acordaram. Oi, irmão, tá indo pra onde? Pô, tô indo pra casa do amigo ali. Peraí, tá com droga aí? Aí, eu tô não. Ele tem certeza? Irmão, deixa eu dar uma olhada aqui. Não empresta a vez, o primo, o primo usa. Aí, pô, tô com droga não. Aí, se eu te revistar, e tu tiver com alguma coisa aí, eu vou te levar, eu vou te levar. Aí, irmão, deixa eu dar só. Pô, deixa eu conferir. Aí, beleza. Ele, levanta a mão. Levanta a mão, eu levantei. Levantei a mão pra mão, claro. Aí, ele dá uma rodadinha. Aí, ele tá armado, eu falei, tô não. Aí, ele bate na comoda a mão. Aí, ele, Feliz Natal, pô, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, eu tava... Eu tava vindo com o meu cachorro quente, gente. Fui comprando um cachorro quente. Aí, eu vim com o meu cachorro quente. Os caras estavam indo de carro, dá uma peste, escondida, dentro do armário. Aí, eu tô passando, ele vai lá. Psss! Psss! Aí, eu olho pro lado, tá com uma espudice. Vem cá. Eu falei, Deus, galera. Aí, eu matei aqui com um cachorro quente, cara. Cheguei, vim pra sair da rua, sair da rua, fica afuando. Aí, eu digo, mora onde? Eu moro ali, eu pontei pra minha casa, tava perda da minha família. Aí, eu digo, tem passagem? Peraí, passagem pra quê? Eu vou só... Peraí. Eles me fizeram uma pergunta, e, mano, veio uma resposta na minha cabeça, mas eu não podia dar essa resposta. Isso que não ia dar merda. Aí, vem cá, fala pra mim, onde o maluco se esconde. Aí, eu... Vem cá, quer que eu faça o teu trabalho? Eu não sei se esconde que tem que procurar você, não é? Não tem cobrimento, um negócio desse.